Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer imensamente ao pessoal da Unido, ao pessoal do MMA pelo convite e por estar divulgando e por estar proporcionando esse tipo de seminário de divulgação de novas tecnologias que são eminentes, que vão entrar sem dúvida nenhuma no mercado o mais rápido possível. Eu vou pedir licença para dar dois exemplos agora, que a gente tem que aproveitar a situação e nada acontece por acaso. O primeiro exemplo é o exemplo da Alemanha. Quem diria que a Coreia fosse ganhar da Alemanha? Então, por quê? Foi sorte? Foi o acaso? Não. Na realidade, teve uma preparação muito antes disso, eles aproveitaram o momento, a situação e entraram e venceram. Esse foi um caso. Outro caso foi pessoal. Muitos me conhecem, sabem que há seis meses atrás eu era 21 quilos mais gordo do que isso que está aparecendo. Isso é um problema que você tem que trocar o guarda-roupa. Mas muitos conhecem, a gente compartilha de situações que nada, novamente, nada acontece por acaso. Então, se você tem um objetivo, você consegue alcançar desde que você coloque isso bem focado na sua cabeça. Então, eu acho que isso é importante. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos uma chance, e isso vale para as empresas, para as grandes, médias e pequenas empresas, é uma chance muito grande de vocês mudarem a situação do país. Eu vi aqui a Gabriela apresentar os números dos outros países e é impressionante como a gente aqui é dependente das informações e situações que a gente vê no exterior. Então, vamos usar o que eles estão usando lá, vamos adotar o que eles estão usando lá e, na realidade, a gente tem que adaptar isso ao país. Então, eu vejo uma grande chance de a gente mudar essa história. E a gente, como universidade, como centro de pesquisa, a gente consegue andar com isso mais na frente. Então, a ideia hoje é apresentar o panorama geral de fluidos alternativos, que ainda, só para já dar um detalhe a vocês, a gente não tem ainda nada definido, a comunidade está intensamente pesquisando sobre esses temas e ainda não há uma solução definitiva. Mas, em compensação, há alguns direcionamentos que, para mim, são irreversíveis, ou seja, não voltarão atrás. Então, esse é o grande recado e essa é a grande oportunidade. Estou falando isso porque nós estamos aí 20 minutos adiantados, então dá para a gente conversar bastante hoje. Eu vou explorar um pouquinho mais a apresentação e sintam-se à vontade, aí vai ter o debate, mas sintam-se à vontade da gente interromper isso aqui quando quiser. Vamos tentar fazer isso o mais informal possível, que eu acho que é onde a gente ganha bastante conhecimento. Bom, como é que foi falado? Meu nome é Enio, eu trabalho lá na Universidade Federal de Berlândia, aqui no Laboratório de Energia e Sistemas Tênicos, e a gente faz diversas pesquisas lá. No meu laboratório, efetivamente, a gente trabalha com refrigeração em ar-condicionado e também com novas tecnologias. Nesse caso, nanotecnologia aplicada a sistemas tênicos, inclusive em refrigeração, e hoje vocês vão ser privilegiados em ser os primeiros ouvintes a verem alguns resultados com nanotecnologia, em óleo lubrificante, em compressor de refrigeração, com resultados bastante interessantes e promissores. Muito bem, então a palestra vai ser, basicamente, a gente vai introduzir o tema, definições, aplicações, comparações, e a gente finaliza com as considerações finais. Então, basicamente, aqui, acho que a Gabriela comentou alguma coisa, mas só um histórico, né, no início, a gente, o pessoal começou a desenvolver os sistemas de compressão de vapor e com, basicamente, fluidos naturais, é o que eles tinham no mercado nessa época, né, e com isso surgiu a necessidade de ter fluidos estáveis quimicamente, que era uma grande característica, termodinamicamente falando, que se adaptassem bem. Então, aí surgiram os CFCs, em década de 30, aí viram-se aquele problema da camada, a destruição da camada de ozônio, protocolo de Montreal, etc. Surgiu a gás CFCs em 80, e a partir daí surgiu a necessidade de desenvolver novos fluidos. Então, as empresas químicas, né, as grandes, começaram, viram a possibilidade de desenvolver novos compostos que tivessem uma substituição. Desculpem pelo inglês, é que a gente aproveita algumas, algumas transparências, e isso é, é interessante, mas, de qualquer maneira, é muito tranquilo a gente acompanhar isso daqui. E, já a partir de 2010, a Europa aqui começou com a, o phase down aí dos, dos HFCs. E isso é muito interessante, porque lá, o pessoal sobretaxa, muitos conhecem já a utilização desses fluidos. E é o que a Gabriela exatamente comentou, o pessoal já está bem na frente. Por exemplo, o R410A, que é o de sistemas de ar-condicionado, já está com, já não pode mais ser utilizado lá em alguns países. Isso é iminente, né. Então, por quê? Porque o GWP é muito alto. Potencial de aquecimento global. Muito bem, aqui, em relação aos históricos também, como é que são as moléculas, né. Uma pergunta, alguém sabe que molécula é essa daqui? Então, essa molécula pretinha, o carbono, são dois cloros e dois flúoros, né. Alguém tem noção? Como é que a gente vê? Eu vou mostrar isso aqui na frente, e aí a gente volta aqui para ficar mais claro. Porque, exatamente, é o CFC12. Eu vou mostrar como é que a gente calcula, porque assim, isso parece brincadeira, mas é interessante, a gente não sabe. Primeiro, por que, por que que... Aqui. Por que que chama R12, né, por que que chama R404A, por que que chama R134A? Então, aqui, na realidade, é a norma Ashway, né, 34, inclusive o Oswald deve comentar alguma coisa sobre a parte da norma. Inclusive, nós estamos trabalhando em algumas outras normas na parte de inflamáveis aqui no Brasil. Então, ela justifica o seguinte, o primeiro dígito da direita, que é o último dígito, é o número de átomos de flúor da molécula. Então, se a gente voltar lá, então aqui a gente vê átomos de flúor, é o verdinho. São dois. Então, dois. Se a gente voltar para lá, o outro é esse aqui, é o número de átomos de hidrogênio mais um. Então, nesse caso, átomos de hidrogênio, cinza, não há átomos de hidrogênio. Então, só tem um. Doze. Voltamos lá. Opa. Aqui, o terceiro dígito é o número de átomos de carbono menos um. Então, carbono menos um. Então, carbono menos um. Tem um carbono menos um zero. Então, R12. Então, isso é interessante. Então, nada vem por acaso. Não é que desenvolver o nome vai. Tudo tem um sentido físico. Isso é interessante. E aí sim, os HCFCs e os HFOs, que é essa nova tendência. O pessoal utilizando HFOs. O pessoal que já sabe que isso aí na realidade é esse O porque é óleo fina. Na realidade é um HFC. E por que óleo fina? Porque tem uma ligação dupla em dois carbonos aqui. Essa ligação dupla é muito instável. Então, é a rápida solução dela e ela consegue ser destruída ou ser desfeita. A vida na atmosfera dela é muito rápida. E eles estão sendo colocados agora no mercado. Então, HFO1234YF, HFO1234ZE e etc. E algumas misturas que utilizam esses fluidos. Que eles não atacam a camada de ozônio, mas tem muito baixo de WP. Então, isso é só um histórico para vocês. Então, em relação aos fluidos refrigerantes, dando sequência, a ideia é trabalhar com não tóxico. Que eles sejam, se os fluidos refrigerantes sejam não tóxicos, para que não contaminem. Que não seja inflamável, isso é desejável. Apesar que todas as linhas agora, e eu vou comentar isso com vocês, por isso que eu falei. Que a grande oportunidade agora, intrinsecamente, é trabalhar com inflamáveis. Seja ele hidrocarbonetos ou seja esses HFOs, que era a série A2L. Que chegou a sua nova nomenclatura. Desculpa, H2L não. A2L. A2 significa que ele é inflamável. A3 é muito inflamável. A2L é de baixa inflamabilidade. Eu costumo dizer, se é inflamável, é inflamável. Seja baixo ou alto, de qualquer maneira. Então, tem que ter atenção quando se vai mexer com isso. Isso é um grande ponto que eu vou comentar isso mais para frente. Reduzido o potencial de destruição de ozônio, na realidade é desejado zero. A Magna tem uma apresentaçãozinha muito bonita, que eu achei que ela fosse se apresentar, mas ela não apresentou como é que isso acontece na camada de ozônio. Mas isso tem no site do MMA, é possível vocês entrarem lá e visualizar. E reduzido a efeito estufa, ou seja, baixo potencial de aquecimento global. Isso é o desejável, o cenário desejável que todo mundo busca. Outras características interessantes é que seja baixo custo, que nem sempre é realidade. Os novos fluidos são desenvolvidos pelas indústrias químicas. Vale ressaltar, aí vou abrir um parênteses, houve uma junção da Rony e da Dopon, na época, hoje, que é Murso, para desenvolver um novo fluido no mercado. Quer dizer, você imagina a quantidade de dinheiro que isso é envolvido para esse mercado global. Então, não é fácil as maiores indústrias químicas se juntarem para produzir um fluido ou buscar um fluido que seja substituto ou compatível para ser substituído, para ser drop-in ou retrofit de outros fluidos que agridem a camada de ozônio e também tem o potencial de aquecimento global. Só um detalhe, quem é membro da ASHRAE, deve ter recebido hoje de manhã, até estar brincando ontem à noite, uma notícia que essas duas empresas entraram na corte americana, não sei se você viu os outros daí, contra as medidas em relação justamente à eliminação dos HFCs. Então, só para vocês terem uma ideia de como esse mercado é violento nesse aspecto. Fácil detecção durante vazamentos, isso é uma característica que a gente deseja, porque aí é muito fácil você detectar e evitar problemas. Solubilidade no óleo, isso é fundamental, e reduzida a solubilidade em água. Aqui eu já comentei com vocês a questão da nomenclatura, então aqui só para mostrar isso para vocês, com o R134A, por exemplo, ele é essa molécula C2H2F4, então ele tem quatro flúor e três hidrogênios, que é 3 mais 1 dá 4, desculpa, 2 mais 1 dá 3, perdão, e carbono são 2, 2 menos 1, 1, 134A. Esse A é relativo à isomeria do fluido refrigerante. É diferente do A maiúsculo. Muita gente confunde isso. 134A e R404A, por exemplo. Esse A maiúsculo é devido à descoberta da molécula, etc. E também outras propriedades que eu vou comentar isso aqui. Em relação aos hidrocarbonetos, que são inflamáveis, o R290 é bastante conhecido por o pano, que está sendo proposto e é um fluido refrigerante natural e com excelentes características termodinâmicas. Isso é muito interessante e eu acredito muito que o propano já é realidade em alguns países e vai ser realidade aqui em alguns sistemas. O R170, o etano, como é que é a nomenclatura dele? Então, é a mesma situação, só que com 0 no final. Então, átomos de carbono, tal, 290, 9, 0 no final. 170, o etano, o R50, o 1270, que é o propileno, é outro tipo também. Em relação aos não orgânicos, água, amônia, dióxido de carbono, CO2, ele tem a série 700 e esses dois últimos números é a massa molecular dele. Então, H2O, o O tem 16, a massa molecular dele, e o hidrogênio em 1. Então, 16 mais 2, 18. A mesma coisa com amônia, CO2, 16 vezes 2, 32, mais 12 do carbono, 44. Então, nada é por acaso, nada é jogado no número aleatório. Aí, entramos na série 500 e série 400, que são as séries azeotrópicas e séries não azeotrópicas. Séries azeotrópicas, a mistura, aqui é um componente, aqui é outro, termodinamicamente falando, eu sei que é chato isso, mas é mais para conhecer, já que nós temos tempo, né, Edgar? A gente pode brincar um pouquinho. Então, aqui seria a mistura de um componente com dois componentes na realidade, e ele está bem nessa interseção, esse fluido aqui. Então, na realidade, não há diferenças aqui na parte de evaporação, ele se comporta como uma substância pura. Isso é uma grande vantagem, porque se acontecer vazamento, não vai haver diferença na sua composição. Já a série 400, ele é diferente, ele não tem essa interseção aqui. Então, se você tem essa situação, que é esse fluido aqui, ele tem essa concentração do fator B e essa concentração do fator A. Então, o que acontece? Quando há um vazamento, aqui eu tenho o ponto de ebulição e aqui eu tenho o ponto de orvalho, né? Então, eu tenho líquido e vapor. Veja, se acontecer um vazamento, o mais volátil vaza primeiro. Com isso, eu tenho diferença de concentração lá dentro. Em outras palavras, o R404A, que é uma mistura quase isiotrópica, mas vamos falar do 407, que tem um glide, temperatura maior. O que acontece quando você tem essa mistura? Você vaza um fluido que tem uma volatilidade maior, você não vai ter mais no seu sistema R407C. Você vai ter um outro componente. Então, isso é um grande problema, né? Que tem que tomar muito cuidado em relação a isso. O pessoal técnico sabe, quando vai dar carga, tem que dar carga pelo lado de líquido, e não pela fase de vapor, justamente para não acontecer isso. Muito bem. Aqui é o que eu falei para vocês, da letra maiúscula, né? Então, aqui os várias séries 400, A, A, B, C e etc. As misturas isiotrópicas, etc. Também, a série 500. E os refrigerantes naturais? Eu vou comentar alguma coisa em relação ao dióxido de carbono. Ele não é tóxico, não é inflamável. Na realidade, essa fase que fala que não é tóxico, na realidade ele é tóxico. Qualquer fluido refrigerante é tóxico, porque ele pode entrar, eliminar o oxigênio da atmosfera local que você está. Isso você fica intoxicado. Na realidade, o CO2 é mais perigoso, porque você acaba não sentindo sintomas, só sente o coração bater mais forte e depois, tchau e peço. Você tem até um sintoma de ataque epilético, etc. Ou outro tipo de situação, se a concentração aumentar muito. O ponto de ebulição dele é considerado baixo, menos 56,6, desculpa, alto. Menos 56,6, ele poderia ser menor. E a temperatura crítica baixa, de 31 graus. Ou seja, em muitas situações, você está trabalhando com ele na região supercrítica. Ele é muito utilizado, ele vai ser muito utilizado no setor de condicionamento de ar automotivo, isso eu vou explicar. E no setor de supermercados, está sendo bastante utilizado aqui no Brasil já. A última informação que eu tive, já tem mais de 150 lojas aqui no Brasil, de supermercados com o ciclo cascato. Eu vou apresentar que nós temos uma bancada experimental lá no laboratório, em que a gente faz testes de desempenho com o CO2 na baixa e outro fluido refrigerante na alta. Isso é uma grande vantagem, porque você pode, inclusive, substituir. 95 ou 98% das lojas no Brasil tem o 134A na alta. E nós estamos trabalhando justamente para tentar propor soluções que tenham menor impacto do aquecimento global, como o 134A hoje tem. Em relação ao hidrocarboneto, se é inflamável, altamente inflamável. Então, nós temos aqui o isobutano já realidade, já há algum tempo, na refrigeração doméstica. E o propano no setor de refrigeração comercial leve. Em relação ainda às características, seria interessante, a gente tem três círculos aqui, três situações. Em relação ao desempenho, que a gente quer, em relação à segurança e meio ambiente, em relação ao custo. O ideal é ter um refrigerante que trabalhe na interseção desses três círculos. Isso é o mais interessante. Então, em relação ao desempenho, a alta eficiência energética, capacidade de refrigeração. Em relação à segurança, não agride a camada de ozônio, ter reduzido o GWP. Esse TEW e o LCCP, significa que é o efeito associado a efeito direto e indireto em relação a vazamentos, em relação a produção e operação dessas máquinas. Significa que isso é levado em consideração a parte de aquecimento global nesses termos aqui. Toxicidade e inflamabilidade. Em relação ao custo, claro, investimento inicial, custo operacional, custo de mudança ou de retrofit. Como eu tinha falado, para você desenvolver esses fluidos, custa muito dinheiro. Porque os laboratórios de pesquisa dessas companhias começam a desenvolver. Então, esse 1, 2, 3, 4YF, por exemplo, é um refrigerante que está em realidade já no setor automotivo. E essas indústrias montaram uma fábrica na China só para produzir esse fluido. Então, para vocês terem uma ideia, ele começou com coisa de 500 euros o quilo. Hoje está um pouquinho mais baixo. Mas é só para vocês terem uma noção do custo disso. Isso está sendo subsidiado também pelas empresas porque elas querem isso rodando ao longo dos anos seguintes. Aqui é um catálogo de uma empresa, eu posso comentar isso aí, da Bitzer, compressores. Eles colocam como refrigerantes alternativos para a parte de serviços. E temos curto prazo, longo prazo. Então, o que vocês usam? Os blends aqui dos baixos de AWP. Quer dizer, aqui é um 2, 3, 4, está até faltando um aqui. Um 2, 3, 4YF, um 2, 3, 4ZE. As misturas que são as séries 449, etc. Que o pessoal está propondo aí hoje com alguns substitutos. Aqui a mesma coisa. Só mostrando que existem várias empresas. Por exemplo, um 2, 3, 4YF. Que ele põe aqui. São vários fabricantes. Na verdade, é a Honeywell e a QMORS. E aqui são os outros tipos de empresas que fabricam esses outros fluidos. Esse aqui já é a realidade do Brasil. O XP40 é o nome comercial que a QMORS deu. Que é o 449A. Que é uma mistura de 32 com o 2, 3, 4YF. Inclusive tem o R134A na molécula. Aqui a série dos naturais. Vamos para a parte que interessa. Então, que são aplicações. Então, o que nós temos hoje em relação a termodinamicamente falando? Como é que a gente aplica esses fluidos? A gente falou de fluido refrigerante. Agora vamos falar do sistema. Então, aqui. A gente tem um sisteminha básico de compressão de vapor. Onde eu tenho um compressor. Tenho um condensador que me condensa esse vapor alto de superaquecido aqui. Então, aí ele entra na válvula de expansão. E volta para o meu compressor. O ciclo básico de refrigeração. Isso que acontece. Eu tenho um transporte de calor através de evaporação e condensação. Então, aqui eu rejeito. Vamos lá. Eu absorvo o calor da minha fonte aqui. Da minha carga térmica que eu tenho na minha situação. E ganho um pouquinho mais de calor aqui no compressor. E depois eu tenho que rejeitar isso no condensador. Então, eu brinco até com meus alunos. Até falo com eles. Primeira pergunta que eu faço no curso de termodinâmica. Qual que é maior? Então, é o calor de evaporação ou é o calor de condensação? Parece básico isso. Mas é interessante botar a cabeça para funcionar. Então, o calor de condensação eu tenho que jogar fora. Esse calor que eu ganhei aqui. E mais esse aqui. Então, a gente sempre brinca que o calor de condensação é maior. E é por isso que o desempenho, ou seja, a eficiência de uma bomba de calor. Que na realidade é o ar-condicionado ao contrário. Ele é maior do que o sistema de refrigeração. O que o ar-condicionado. Justamente por causa disso. Você tem esse calor aqui que você jogou mais fora. Na realidade, você está aproveitando ele dentro do seu ambiente. Aqui, é só uma questão de mostrar para vocês. Num diagrama PH aqui. Que isso é chatinho. Mas é onde a gente consegue ver o que acontece com o seu sistema. Você consegue analisar fisicamente o que está acontecendo com o seu sistema. E você visualizar as características dele. De desempenho. O que você pode melhorar para aumentar a eficiência do seu sistema. Então, novamente, aqui você tem o evaporador. Ou seja, a temperatura constante aqui. A pressão constante, a temperatura constante aqui. Ela aumenta aqui. Então, esse C para ser linha, a gente considera superaquecimento. Por que isso é necessário? Para não entrar líquido no compressor. O compressor não comprime líquido. E aí, você tem ele subindo temperatura e pressão aqui. No condensador, eu rejeito esse calor. Então, praticamente, a pressão é constante aqui. E a temperatura dentro dessa linha pontilhada, ela é constante também. E é onde eu jogo o calor para fora do ambiente. Depois, eu tenho esse A. E a linha é a linha de sub-resfriamento. Que é aqui no final do condensador. Esse aqui é só um tanque de líquido. Só para mostrar que a gente garante que o meu dispositivo de expansão aqui. Ou seja, uma válvula, um tubo capilar, um tubo de orifício. Ele esteja inundado com sua capacidade intacta. Ou com sua capacidade nominal. Que você vai jogar isso novamente para o seu evaporador. Então, você expande. E aqui dentro já tem uma pequena formação de vapor. E é interessante que você use toda essa linha aqui. Quanto mais à esquerda, melhor, melhor a eficiência do seu sistema. Isso é só para ter uma ideia, mais ou menos, de como funciona o ciclo. Esse aqui é um sistema automotivo. É só porque eu vou mostrar alguns resultados lá na frente. Então, para vocês terem uma ideia. A maioria tem carro. A maioria sabe como é que funciona o sistema de ar-condicionado. Esse aqui é um sistema automotivo. Para a utilização de CO2 como fluido refrigerante. Qual seria a diferença dele? Seria este trocador de calor interno aqui. Que aumenta a eficiência do meu sistema quando você tem o CO2. Sem ele, seria um sistema como hoje é utilizado aqui. O RC34A. E a nomenclatura. Para o CO2, você tem isso aqui. Que seria o condensador nosso. No caso do CO2, como ele está super crítico. Em cima da região super crítica. A gente tem só um resfriador de gás. Em inglês, esse termo é gas cooler. Por quê? Porque você não tem mudança de fase. Você só resfria o gás porque ele está a alta pressão e alta temperatura. Muito bom. Falamos agora, então, das comparações. Que é o que interessa. Que eu acho que é a parte mais interessante. Essa é uma bancada experimental que nós temos no laboratório. É uma bancada que simula um sistema de refrigeração padrão. Comum. Que eu posso isso expandir para qualquer situação. Muito bem. Essa bancada é uma bancada que já sofreu algumas modificações ao longo dos anos. Mas é uma bancada que eu chamo lá no meu laboratório de carro-chefe. Ela está operacional desde 2006. Com várias modificações. Nada que vocês estão vendo aqui é o que tinha lá. Mas ela sofreu alterações, alterações bastante interessantes. Acontece. Alterações interessantes que facilitaram e melhoraram muito a aquisição de dados. Porque a diferença que a gente fala num centro de pesquisa, num campo aplicado, é o tanto de instrumentação que você tem. Porque a gente precisa ser bastante crítico, bastante cuidadoso para fazer os testes, efetuar comparações para que seja o mais real possível e viável também das situações. Então, eu tenho um compressor aqui. Eu tenho o meu condensador aqui atrás. Então, nesse caso aqui é um condensador a placas. Antigamente ele era um tubo em tubo e já estava com o condensador a placa. Então, ele comprime. Condensa aqui no meu condensador. Depois passa por uma válvula de expansão. Na realidade, são duas válvulas de expansão. Eu tinha uma válvula de expansão termostática normal. E uma válvula de expansão eletrônica. Então, eu consigo brincar com esses dois componentes. Saindo da minha válvula, eu tenho o meu evaporador. Em que eu evaporo. E volta para o meu sistema. Então, aqui algumas características importantes. Por que eu falo que ela tem que ser extremamente bem monitorada? Eu tenho sensores de pressão e temperatura ao longo de toda a bancada experimental. Então, eu consigo monitorar meus pontos todinhos no diagrama pH. Pressão em talpia. Além disso, eu tenho um medidor de vazão Coriolis. Que é o coração do meu... Vamos falar assim. É o coração do meu sistema. Sem a medida da vazão de fluido refrigerante. Eu não consigo fazer um balanço de energia completo. Ou bem feito. Eu consigo estimar. Mas não medir. E para você fazer um balanço de energia e ter as medidas. Pela primeira lei termodinâmica. Você tem que a vazão é o ponto fundamental para você fazer esse cálculo do balanço de energia. Então, o medidor de vazão massa tipo Coriolis é o melhor e mais preciso. Por que você não tem isso no campo? Porque custa caro. É um equipamento que custa em torno de 20 a 30 mil reais. Que você tem isso no seu sistema. Fora isso, eu tenho um outro medidor de vazão aqui. Eu tenho um driver da válvula de expansão eletrônica. E além disso, eu tenho um reservatório térmico. Nesse caso, a minha carga térmica é proporcionada por esse reservatório. Então, eu consigo alterar a minha carga térmica. Aumentando a potência da minha resistência elétrica que eu tenho nesse banho. Então, eu consigo brincar com o meu sistema da maneira como eu quiser. Por isso que eu falei para vocês da grande variação que eu consigo nos meus parâmetros. Então, nessa bancada eu consigo testar desde compressores, vários tipos de compressores, trocadores de calor, tipo de dispositivo de expansão, etc. E o principal, fluido refrigerante. Então, eu tenho a mesma condição operando com o fluido refrigerante. Seja ele em drop-in ou seja ele em retrofit. A diferença de drop-in e retrofit é claro para vocês. Drop-in é quando você simplesmente só troca o fluido. Retrofit é quando você faz uma modificação no sistema. Você troca uma válvula, você troca um trocador de calor. Esse é o termo que a gente utiliza. Muito bem. Então, aqui esses resultados são resultados para esse sistema de refrigeração em que nós testamos esses sete fluidos aqui. R22, propano, propileno, 438A, que é o MO99, comercialmente conhecido, 404A, 410 e 1,32 para essas condições de temperatura de evaporação, desde menos 5 a menos 15. Nesse lado aqui, eu tenho o COPE relativo. Significa que meu ponto base é esse verde aqui, que é o R22. Isso foi o que me proporcionou o R22, eu rodei no meu sistema e ele eu consegui um determinado desempenho, o coeficiente de performance, o coeficiente de desempenho para ele. E na linha, na abcissa aqui, eu tenho a capacidade de refrigeração relativa. Certo? Então, para esse meu sistema eu tenho uma determinada capacidade de refrigeração. Isso foi a linha base do R22. E aí testamos o R290. Simplesmente isso é drop-in. Drop-in. Simplesmente tira um refrigerante e coloca outro. Colocamos o propano. Veja o que aconteceu. Então, eu tenho aqui, basicamente, 10%, 12% de aumento de COPE. Então, ele melhora o COPE. E, para nossa surpresa, aumentou também a capacidade de refrigeração. Este é o quadrante desejável para qualquer tipo de sistema, quando você faz um drop-in. Por quê? Porque é onde você aumenta o seu desempenho, ou seja, você melhora a sua capacidade de refrigeração e também diminui o consumo de energia, de potência. Este aqui seria o pior caso, que você tenha diminuição do COPE, este padrante aqui, e você tenha diminuição da capacidade de refrigeração. Em outras palavras, você não consegue vencer a carga térmica que está no seu sistema. Aqui eu tenho o resultado com o propileno, que é o 1270, também foi um resultado bastante promissor. Este azul aqui é o resultado com o R32. E estes outros resultados aqui, este aqui é o MO99, o 438. Estes outros resultados são do 404 e 410, que foram bastante piores. Eu vou contar um caso aqui, que é interessante, irá que nós temos tempo. Teve uma empresa de telecomunicações e o pessoal entrou em contato comigo. Eu falei, professor, olha, o pessoal fez um drop-in para a gente aqui, de um novo fluido que estão falando, que é substituto do R22, e com altas características, mas nós colocamos ele, e beleza, o sistema operou, só que não está dando capacidade. Reduziu um pouquinho o consumo de energia, mas não está dando capacidade. Então, isso que acontece, quando você tem, na realidade é uma mistura, mas é basicamente propano, este fluido que eles estão, e com algumas outras, e alguns outros componentes. Então, quando você tem o propano, quando você simplesmente substitui ele em sistemas tipo ar-condicionado split, nesse caso é um ar-condicionado tipo split, você consegue realmente ter uma redução do consumo de energia, mas em compensação, você tem uma redução da capacidade de refrigeração, e você usa menos, vou comentar, e você usa menos fluido refrigerante, por isso que você tem menor deslocamento, você tem um ganho em relação à potência de bombeamento, então você economiza. Em compensação, você não consegue a capacidade de refrigeração, ou seja, a carga térmica que foi dimensionada no seu sistema, ele não consegue retirar. Só comentando aqui, rapidamente, no caso, nesse sistema, a gente usava, quando a gente fez esses testes aqui, que eu mostrei, a gente usava 3.2 kg de R82, sistema padrão, básico. Quando a gente colocou o MO99, a QMURS fala que é 95% da carga, então jogamos aí na faixa 2.9 a 3 kg. Quando a gente utiliza o 290, nós reduzimos para 1,5 kg, que na época a norma EN378 era o que permitia a gente utilizar dentro do meu sistema, 1,5 kg de propano. Quando você fala isso, eu apresentei esse trabalho no Japão, quando você fala isso, os americanos levantam a orelha lá em cima, porque isso, rapaz, isso é uma bomba, que não sei o que mais, eu falei, estamos vivos, estamos aqui, estamos tranquilos, não tem problema, eles têm realmente pavor disso, mas já estão começando a acostumar a isso. Por que eu falo isso? Porque nós colocamos lá, claro, eu botei os alunos para trabalhar, fiquei lá lá fora, vamos lá se acontecer alguma coisa. Edgar sabe que fez o mestrado agora, Edgar? O aluno é o cobalho. Não, estou brincando, mas eu estava lá. Justamente, desde que você siga a norma, não tem problema. Área de renovação, você precisa de ventilação, etc. Tem que ter cuidado. Mas os próprios fabricantes de compressores, quando a gente fez o drop-in, eles falam, não, você tem que fazer isolamento elétrico para não ter problema, isso realmente tem que ser feito em uma situação comercial, industrial. No caso de pesquisa, não tem problema, desde que você tome as precauções. Está aqui um exemplo vivo, que está aqui hoje para vocês. Sem um pouquinho queimar de sol, mas tudo bem. Não foi por efeito propano. Aqui mais alguns resultados, esse aqui em relação ao R22, só para comentar com vocês, ele tem um potencial de destruição de ozônio de 0,055 em relação ao R11, ou R12. Em relação ao GWP, em relação à última medição, ele é 1760. Então, aqui foram alguns refrigerantes testados. Isso aqui foi um sistema de ar-condicionado tipo split. Isso aqui foi o resultado que eu acompanhei os dados. Foi um resultado lá nos Estados Unidos, feito pelo grupo que eu fiz. Tive o prazer de fazer parte e acompanhei esses resultados. Então, nós elencamos aqui alguns possíveis substitutos com aqui o devido GWP. Então, aqui, só para comentar os resultados que foram dados. Lembra que eu falei para vocês do quadrante desejável, que seria esse aqui. Mas, nesse caso, por exemplo, o único que adequou seria o propano. Então, veja, esses resultados foram propano. Esse aqui são todos aqueles outros fluidos aqui que eu apresentei aqui atrás. São todos os possíveis substitutos, menos o propano. Então, veja, o propano, nesse caso aqui, ele teve um aumento de 6%, 7% até chegando a quase 11% aqui. E, compensação, teve uma diminuição na capacidade de refrigeração. Significa que eu não consigo atingir a carga térmica que foi dimensionada. Mas, ele se provou ser o mais indicado para fazer o drop-in, nesse caso. Nesse caso, não foi um drop-in puro. Foi um drop-in com uma pequena modificação no dispositivo de expansão, que é o tubo capilar. Opa, aqui, em relação já ao 410, um outro sistema de ar-condicionado, que não tem potencial de destruição de ozônio, em compensação, tem o GWP de quase 2.000. Então, aqui foram os fluidos que foram testados, o R32 e alguns outros das outras quatro empresas aqui. Só para mencionar, em relação ao GWP, a gente sai de 2.088, na realidade, de 1.924, para metade. Abaixo de 750, que é considerado de médio GWP hoje. Então, esses resultados aqui, os mais interessantes, foi do R32. O R32, realmente, ele tem uma característica de substituição para o 410, esse sistema de ar-condicionado, muito boa. Em compensação, ele tem uma grande desvantagem, que é a alta temperatura de descarga. Em alguns sistemas, ele pode atingir a temperatura de carbonização do óleo, e isso causar alguns outros problemas. Mas, ele se mostrou bastante promissor em relação a isso. aqui, são os resultados, mostrando, nesse caso, foram os resultados para 35 graus de temperatura externa e 27 de temperatura interna, onde o R32 teve o melhor desempenho. Aqui, o DR55, que é da QMURS, que é um outro fluido, e os outros tiveram um desempenho a desejar. Tá ok? Muito bem. Mudando agora um pouquinho, essa aqui é outra bancada experimental que nós temos no laboratório, é uma bancada de refrigeração, tipo cascata, com CO2. Eu falo que nós somos um dos únicos grupos, posso até ser bastante modesto, nesse aspecto, falar com o mundo, que nós temos uma bancada extremamente bem monitorada, de CO2, tipo cascata, para a gente testar. Não foi fácil, demorou alguns anos para montar isso aqui, mas, hoje ela está extremamente operacional, e nós já testamos quatro fluidos, eu vou mostrar alguns resultados para vocês, nós já testamos quatro fluidos no circuito de alta. Porque o CO2, para aqueles que não são muito... comumente falando, vamos falar assim, não são... Familiarizados, perfeito. Eu estou aqui na Gabriela, que a palavra está fugindo. Não são familiarizados com isso, você tem o sistema de CO2 operando na baixa temperatura, e o sistema com outro fluido operando na alta. O que eu falei para vocês, no Brasil é o 134A. Quando você opera com o 134A, você entra naquele HFC de alto potencial de aquecimento global. Muito bem. Então, aqui eu tenho o CO2 operando... Aqui é o compressorzinho de CO2, é o compressor de semi-hermética, aqui eu tenho outro sistema de refrigeração, que opera com o fluido de alta temperatura. Então, nós substituímos, nós colocamos o propano na alta, colocamos o 438A, que é o MO99, testamos também com o 404, e testamos com o 513, que é o XP10. Acho que vocês devem conhecer isso, que é um novo substituto para o 134A, drop-in proposto pela QMURS. Então, os melhores resultados, realmente, são com o propano. Não tem dúvida disso. Só que quando você vai fazer a substituição, e aí eu faço um alerta, porque isso é pesquisa, então a gente consegue brincar com isso. Quando você vai substituir o propano, ou o 134A e põe propano, por ele ter um deslocamento volumétrico muito grande, grande demais, o compressor fica muito grande para o propano, e você tem que utilizar metade da carga. O que acontece? Ao longo do tempo, esse compressor vai quebrar. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, quando você for fazer, no caso, a substituição de propano, do 134A por propano. Então, a ideia é diminuir o compressor. Quando você diminui o compressor, você tem a mesma capacidade, e consegue operar isso, de maneira bastante tranquila. Então, aqui, alguns resultados. Nesse caso aqui, em relação ao COP, a linha base é a linha preta, que é o 134A. Nesse caso, a gente testou o M199. Nenhum desses casos, chegou perto do desempenho. Como seria de esperar? Esse fluido, na realidade, ele é um potencial substituído do R22, mas nós tínhamos ele disponível, então nós fizemos os testes. Aqui, em relação ao, lembra que eu falei do TW, é o equivalente total de aquecimento global, em toneladas de CO2 para o ambiente. Então, aqui, novamente, todos os resultados foram maiores que o 432. Então, significa que ele tem, ele não é ambientalmente desejável em relação a esse sistema. Então, ele não é um bom substituto. Esse aqui foi um dos resultados que eu falei para vocês, que vocês são os primeiros, o primeiro grupo, a realmente visualizarem esses resultados. Esse resultado é exatamente aquela bancada experimental, com algumas modificações que nós fizemos nesses últimos sete meses. A gente trabalhava com compressores scroll, trabalhou com compressores scroll, dois trocadores de calor a placas para minimizar a carga, isso é uma tendência interessante. E nós colocamos nanopartículas, isso deve estar no mercado não muito longe daqui, então é uma realidade já. Nós colocamos nanopartículas no óleo. Bom, mas por que não colocam no fluido refrigerante? Porque já tentaram isso. O problema é que eu brinco sempre, se você colocar nanopartículas, que na realidade são partículas sólidas, de pequeno tamanho, você imagina você pegar um metro, dividir ele em um bilhão de partes, é um nanométro. Então você pegar nanopartículas e colocar isso num fluido refrigerante. Na hora que ele passa no evaporador, o que vai acontecer com ela? Ele vai evaporar completamente aquele líquido. E o que vai acontecer com as nanopartículas? Vão aderir na superfície do tubo. Aí você não tem ela circulando novamente. Então a grande sacada foi colocar no óleo lubrificante. Se você coloca no óleo lubrificante, o óleo lubrificante roda todo o sistema e volta para o seu compressor. Então você tem que aliar melhor característica térmica, que se você colocar partícula sólida num líquido, você melhora a sua condutividade térmica. Você melhora a transferência de calor. Então isso é bom, porque o óleo está circulando no seu sistema, está circulando nos trocadores de calor. E o outro ponto, se você conseguir nanopartículas que consigam reduzir o atrito, isso é interessante. Isso é fundamental. Se você reduzir o atrito, você reduz potência, você reduz gasto de energia. Então foi esses alguns resultados que nós tivemos aqui, em relação aqui, falando especificamente do coeficiente de atrito. Então o nosso óleo, a gente colocou o PoE, esse ponto azul é a linha básica, ou seja, sem nenhuma, é o óleo puro. E depois colocamos com 5,1% em massa, que isso é bem baixa, concentração de nanopartículas, aí as meninas vão ficar todas com os óleos brilhantes, diamante. Nós colocamos diamante aí nesse óleo. Parece interessante colocar nanopartículas de diamante extremamente duras. Isso é o que acontece? Foi uma das primeiras perguntas que nós fizemos. A tendência seria o quê? Pô, isso vai piorar o atrito. Demais. E nesse caso, não. Aqui a gente está vendo o coeficiente de atrito, quanto maior o coeficiente de atrito, maior é o arrasco, pior para o sistema. Então veja que, principalmente no começo, o número de ciclos aqui, principalmente no começo, eu tenho uma diminuição razoável do coeficiente de atrito, chegando aqui mais ou menos na mesma condição. Ou seja, ela é extremamente desejável. E aí agora vamos para os resultados, em termos de desempenho. Então aqui, aqui na mesma situação, eu tenho o COPE relativo, isso a linha base, a área desejada é essa daqui, em relação à capacidade de evaporação. estão rodando aqui a diversas frequências com diversas, com essas três concentrações. O óleo puro, o óleo com 0,1% em massa e 0,5% em massa. Veja, todos os resultados se mostraram bastante promissores. Significa que eu tenho aumento de capacidade de geração e diminuição, no caso aí, traduzindo, uma diminuição da potência de bombeamento por esse caso que eu falei. aí eu já fiquei bastante feliz, eu não sou o vendedor disso, mas eu fiquei feliz porque são resultados interessantes de pesquisa. E o resultado mais interessante é esse aqui, que é a temperatura de descarga. Então veja o que aconteceu com a temperatura de descarga. Esse daqui, esse cinza, é a linha base. os mais escurinhos aqui são os que têm triângulozinho aqui, por exemplo, as maiores concentrações. Veja, eu tive nesse caso aqui com a temperatura de evaporação de menos 7, uma queda de 97 graus na temperatura de descarga para quase um pouquinho mais de 90, quase 10 graus na temperatura de descarga. Cara, isso é ótimo, né? E aí nós testamos, eu falei, não, isso é interessante, que a temperatura de descarga, se você reduz ela, você melhora o desempenho do seu sistema. Sempre. Além do que, você evita diversos problemas intrínsecos ao sistema de refrigeração. Aí eu vou adiantar para vocês, que eu não coloquei aqui na apresentação, eu falei, pô, isso é uma boa tendência para o R32. Vamos meter o R32 lá, vamos ver o que vai dar. E simplesmente tiramos o R410, esses são resultados para o R410, tiramos o R410 e colocamos o R32. E os resultados foram bem, vamos falar assim, decepcionantes em relação a isso que eu esperava. Melhorou um pouquinho da potência de compressão, ou seja, diminuiu um pouquinho. Capacidade de refrigeração se manteve. Agora, em relação à temperatura de descarga, abaixou um pouquinho menos de um grau. E aí nós estamos refazendo, vamos refazer os testes agora com um novo compressor. Então, é uma das coisas que eu falei que pode ser que tenha acontecido é que essas nanopartículas já tenham aderido algumas partes lubrificantes do compressor aos anéis e esse efeito de melhor no coeficiente de atrito pode ter sido mascarado já em relação a isso. Então, a gente vai fazer esses novos testes para de repente ter uma outra situação. Mas isso, pessoal, é só para comentar com vocês o que a gente está fazendo em termos de desenvolvimento de pesquisa hoje no país quais são as tendências. Então, quer dizer, não só trabalhando nessa área de novos fluidos refrigerantes mas também agindo em outras partes tudo para melhorar o desempenho energético do seu sistema. Em relação a que eu vou comentar agora rapidamente alguns resultados obtidos com teste em veículo. É claro que aí no meu caso o professor queria ter um carro desse, claro complicado mas os testes foram feitos. Por que eu coloquei esses carros? Porque são os carros hoje que já é realidade na Europa a Mercedes e a BMW já estão com os carros mais luxuosos com saindo os novos modelos com CO2 para sistema automotivo de ar-condicionado automotivo. Isso é bom. As outras companhias já introduziram o R1234YF que alguns modelos já tem aqui no Brasil inclusive. Então vamos ver alguns resultados aqui. Então veja aqui é uma comparação do modelo antigo que é o R134A com o sistema com CO2 nesse caso é uma BMW então aqui seria só para vocês terem uma ideia o tempo e minutos que eu consigo resfriar o meu interior do carro a minha cabine do carro. Então aqui se eu tiver uma área de desconforto quente ou seja 28, 30 graus eu demoro 17 minutos para atingir essa temperatura com o R134A e 9 minutos com o CO2 quer dizer quase a metade. Já na zona de conforto térmico também de 29 eu passo para 17 minutos ou seja eu tenho um resfriamento muito mais rápido da cabine o desempenho do CO2 é muito melhor. Eu brinco aqui que na área de desconforto frio ou seja quando você mete lá 15, 14 graus no seu setpoint a temperatura aqui com o R134A ele nunca vai atingir essa temperatura porque ele não tem capacidade para isso. Já com o CO2 claro demora uma hora mas você consegue fazer nevar no carro brincando a gente tem essa tendência. E aqui só para mostrar que a temperatura inicial da cabine era 75 graus uma insolação de básica de padrão de 1000 watts por metro quadrado sendo que a temperatura ambiente de 40 graus. Nesse caso com o modelo Audi você também tem aqui a redução de tempo fantástica quando você usa para atingir a mesma condição de temperatura. Então você tem de 30 minutos com o R134A mas você atingiu em 10 minutos com o sistema de CO2. Nesse outro caso é um carro da Mercedes mesma coisa tem redução do tempo de 50 minutos. Então isso que eu vou mostrar para vocês esses resultados são resultados alguns dos seus dados que foram feitos alguns anos atrás. Hoje a tecnologia já está iminente as empresas estão desenvolvendo trocadores de calor específicos aquela parte de trocador de calor interno que isso melhora muito o desempenho do seu sistema. Então aqui como consideração final para não encher muito vocês com a cabeça então assim tiverem as alternativas para a substituição dos HCPCs e HCPCs de elevado de WP já se encontram disponíveis no mercado e o recado é esse aproveitem usando aí o nosso grande cérebro aproveitem a marola aproveitem surfem nessa onda porque aproveitem a oportunidade aproveitem o que o pessoal da Unido o pessoal do MMA estão proporcionando porque se vocês não aproveitarem isso aqui vocês vão ficar sempre dependentes das informações do exterior e o Brasil infelizmente ainda recebe muito mas muito lixo do exterior então aqui vários testes foram realizados com fluidos alternativos mostrando distintos desempenhos e novos testes isso aí é uma avalanche de testes que estão tendo a comunidade tanto científica quanto industrial estão testando estão avaliando essas oportunidades e opções que nós temos os fluidos naturais são uma excelente alternativa mas necessita de mão de obra qualificada isso é uma característica muito importante principalmente no Brasil a gente dá alguns exemplos Puba por exemplo trabalha com hidrocarboneto já há muitos anos e sem problema nenhum por quê? porque lá o pessoal tem o treinamento eles conhecem aqui no Brasil infelizmente a mão de obra nossa é totalmente desqualificada apesar do esforço que tem sido feito para se treinar isso uma das coisas que a gente tem discutido isso há algum tempo e eu considero que isso vai ser uma grande chave para o futuro do mercado é a certificação de técnicos cada técnico vai ter que ter uma carteirinha no momento que a gente tiver uma certificação isso vai ser fundamental eu estive conversando terça-feira agora com o cara de uma empresa até nem sabia disso até pedi para ele me passar um pouco mais de informação que a Argentina por exemplo é obrigado a isso lá no seu supermercado por exemplo se você não tiver um técnico credenciado ele fecha a porta é como se fosse uma visa fecha a porta do seu supermercado então isso para mim é fundamental e importantíssimo a gente tem que valorizar isso e não ser aquele cara que porque eu vou fazer o pai fazia faz do mesmo jeito eu acho que é a hora da gente mudar é a hora da gente aproveitar isso e tentar melhorar essa mão de obra eu também falo que é uma das coisas interessantes aquele labelzinho aquela etiqueta do inflamável assusta muita gente então só por isso o cara opa esse sistema eu não mexo não então só isso vai tomara que isso mobilize o pessoal para se qualificar e realmente a tendência sempre é de melhora de todos os desempenhos desses novos alternativos uma vez que os equipamentos seja ele trocador de calor seja ele compressor seja ele dispositivo de expansão estão sendo projetados especificamente para esse fim pessoal agradeço espero que eu não aperte esse botãozinho vocês vão esquecer tudo que eu falei mas eu agradeço a atenção de vocês muito obrigado novamente parabéns a organização pelo evento bom dia a todos muito prazer ter todos aqui é um prazer a gente receber as empresas os representantes das empresas fornecedoras os nossos pesquisadores os nossos convidados nós vamos começar aqui um debate diz que quanto melhor o professor mais dúvidas ele gênero então vamos ver como que o Enio saiu-se hoje aqui que ele tem que estimular o nosso nossa curiosidade né então acho que foi uma apresentação super interessante acho que muitas informações quero dizer que vocês receberam o pendrive onde tem todas as apresentações vocês não se preocupem que tudo que for apresentado aqui está colocado no pendrive acho que foi a atualização hoje né nós vamos enviar para todos a atualização da apresentação dele então não tem problema se vocês não conseguiram anotar vocês vão receber tudo isso no pendrive tá ok então a nossa sessão de debate é livre vocês por favor se manifestem eu vou levar o microfone vocês se levantem para poder viabilizar a nossa filmagem tudo isso está sendo gravado filmado vocês vão ter acesso a toda essa informação também com fotos com filmes tudo que for feito aqui tá ok então fique à disposição o Edgar e a Gabriela também estão disponíveis para respostas a Gabriela fez uma apresentação sobre o status do protocolo de Montreal como que está se dando essa mudança nessa alteração que o país está promovendo em relação a tecnologia em relação a substituição desses gases que o Brasil realmente tem representado um índice muito satisfatório de redução do uso desses gases e isso é um grande desafio para a Unida que nós temos iniciamos um projeto como o Alessandro falou há 10 meses atrás nós temos esse desafio de manter esse nível de eficiência que o projeto que o MMA coordena possui então isso realmente é um grande desafio a gente tem realmente contado muito com vocês eu falei que falei com algumas empresas que o evento é para vocês é para as empresas é para vocês realmente conseguirem entender e avaliar dentro das suas empresas a possibilidade de aderir a esse momento essa oportunidade então acho que isso é muito importante que vocês contem conosco e saibam que nós estamos aqui justamente para ajudar de uma forma muito vamos dizer assim com muito bom senso com muita tranquilidade que nós temos tempo para isso passo a passo construindo esse conhecimento então a Gabriela mostrou os desafios que a gente tem e nós vamos tentar atendê-los de acordo com o projeto que o Edgar mandou e formou para a gente bom vamos lá quem tem perguntas por favor se manifeste o senhor resolve por favor não só pode falar daí contando que fique em pé só para facilitar só se identifique por favor professor eu diria o seguinte seria bastante interessante se no tempo de vida dos ciclos que tem dos diferentes capitulantes 1930 1980 assim como você mostrou colocasse os inorgânicos do século XIX aí você vai ver que a mesma tuba propano CO2 dióxido de enxofre cloreto de metil alguns não mais mas outros estão voltando e essa é uma brincadeira que eu faço em sala de aula também que é bem-vindo a tecnologia do século XIX então não sei se você quer comentar alguma coisa mas de certa forma nós estamos voltando no bom sentido a usar uma tecnologia que já foi usada quando não era disponível as substâncias artificiais vamos dizer assim exato muito bem colocado Oswaldo na realidade eu costumo até falar isso quando a gente tem um pouco mais de tempo que nós estamos realmente voltando a utilizar esses fluidos que eram tremendamente conhecidos e naquela época eu costumo até colocar numa outra apresentação que eu tinha uma propaganda de uma empresa na época de 1905 1910 uma propaganda falando uso de CO2 seguro quer dizer naquela época então quer dizer não é qualquer coisa e eu acho o seguinte Oswaldo a grande característica de você hoje que você pode partir para esses novos entre aspas novos velhos fluidos é a tecnologia que foi desenvolvida até o momento então nós temos tecnologia hoje bastante interessante em relação a segurança principalmente para o CO2 é um fluido de alta pressão então em relação àquele medo de trabalhar com fluido de alta pressão já acabou não tem tanto problema mais e a questão de vazamento que é o principal então hoje as situações estão bastante favoráveis à utilização desses novos fluidos naturais novos desses fluidos naturais mais velhinhos mas com mais tecnologia antigamente por que deixaram de ser utilizados exatamente pelo fato desses grandes vazamentos que tem e eu costumo falar que a amônia por exemplo é um caso clássico disso hoje você vai em instalações com amônia você não consegue nem sentir qualquer cheiro de amônia antigamente a gente ia visitar qualquer instalação você já sabia que era instalação de amônia já alguns metros de distância você conseguia sentir aquele odor então realmente hoje a tecnologia o nível técnico para se trabalhar com isso melhorou muito então é tremendamente promissor vamos falar no finalzinho de novo eu acho que é tremendamente promissor e a gente inclusive o Oswaldo vai comentar algumas coisas das normas aqui para vocês terem uma ideia como o Brasil está evoluindo nisso eu tenho outra quem deseja por favor só peço para se identificar por favor quem foi primeiro oi bom dia eu sou o Geoásio de Indaiá Santa Catarina a gente tem uma pequena empresa de refrigeração comercial fabrica móveis padaria chonete restaurante e dentro daquela situação que o professor falou da qualificação da mão de obra a gente tem um grande problema de ter técnicos formados a gente tem muito técnico prático no campo e com uma grande falta de conhecimento em elétrica ainda se misturar elétrica com sistema mecânico e complica mais o negócio eu queria vincular as propostas que tem quais as parcerias que tem com o cenário com os institutos federais de educação ou outras instituições para qualificar essa mão de obra ali eu vejo que estou procurando um curso técnico de refrigeração sou um técnico prático também tenho acadêmica engenharia elétrica mas de refrigeração o que eu conheço é da história de trabalhar no dia a dia da situação eu encontrei um curso agora que está entrando no cenário faz final do ano passado dá 70 quilômetros de casa o pessoal prático não vai se deslocar a essa distância para querer estudar eu sei que em São Paulo eu tenho em Piranda uma unidade muito bem formada já visitei duas vezes e em Florianópolis parece que tem uma escola técnica federal também lá que eu ainda não conheço obrigado tá muito bem colocado eu acho que esse é o futuro o que você comentou é a realidade é isso que a gente está falando o eixo sudeste e sul você imagina que não tem mais o interiorzão vamos falar assim eu costumo falar que até Uberlândia eu posso até comentar agora não tem problema que já sigam no final do semestre eu pedi para os meus alunos da disciplina de refrigeração e ar-condicionado fazer um trabalho prático um trabalho de campo dividir eles em grupos e cada um eu falei olha é a vontade vocês vão visitar qualquer instalação de refrigeração ou ar-condicionado e fotografar e visualizar e analisar essa situação e apresentar aqui na frente vamos fazer isso de maneira crítica com todos os conhecimentos que vocês tiveram ao longo do semestre e foi muito interessante porque ali deu para ver isso uma pequena estatística coisas diferentes ao longo de toda a cidade o Uberlândia é uma cidade série de 700 mil habitantes quer dizer é uma cidade que é razoavelmente de médio a grande porte e estatisticamente falando foi deprimente você vê instalações tremendamente mal feitas a gente brinca Frankstein são vários componentes de diferentes fabricantes o pessoal não sabe o que está fazendo o pessoal não sabe o que está fazendo quer dizer eu comentei a mão de obra totalmente desqualificada o pessoal vai lá dá carga de gás não faz o procedimento normal linha sem isolamento evaporadores eu brinco os caras tiraram foto na câmara as frigoríficas evaporadores inteiramente congelados quer dizer o dono do estabelecimento acha aquilo lá está bom está gelando está top então quer dizer assim é daí para frente mas eu vou pedir aqui eu vou pedir licença já que nós estamos informal vou pedir licença que eu não quero entrar nesse mérito mas eu vou falar para a Stephanie para quem? para a Magna então está bom a Magna eu passo para ela eu ia justamente pedir que o Ministério se manifestasse sobre isso em função e isso porque isso eles vão justamente comentar isso é interessante tentar dirimir dúvidas nada mais do que a Magna aqui Magna obrigado só para fazer um esclarecimento em relação nós falamos muito sobre o programa brasileiro de eliminação dos HCFCs em alguma das apresentações acho que até a do Edgar mostrou as três vertentes do programa em que nós estamos trabalhando com o setor de espuma com o setor de refrigeração e ar-condicionado e com o setor de serviços e com cada um desses setores a gente está trabalhando com uma agência implementadora então aqui no caso do setor de manufatura de refrigeração e ar-condicionado com o nido com o setor de espuma com o penude e no setor de serviços com a GIZ agência de cooperação alemã e com a GIZ nós estamos trabalhando toda essa questão do treinamento então está implantado no país esse programa esse projeto de treinamento que temos com o parceiro o Senai em várias Senais do Brasil inteiro esses projetos esses treinamentos estão sendo disponibilizados eu vou passar a palavra para o Frank e depois na própria apresentação da Steph vocês vão ter mais detalhamento em relação ao treinamento porque essa é uma preocupação nossa nós temos que ter todos as forças atuando da mesma forma que a gente está disponibilizando para as empresas de manufatura as possibilidades de conversão tecnológica nós estamos proporcionando esse treinamento que sempre é colocado que a mão de obra principalmente quando você vai atuar com os novos fluidos frigoríficos então você vai ter que capacitar essa mão de obra e nós temos a parte de ações regulatórias então tudo isso tem que funcionar para que a gente consiga nossos objetivos eu acho que o Frank pode dar um detalhamento que cuida mais dessa parte do setor de serviços e depois a Stephanie da GIZ vai dar maior detalhamento ainda na apresentação tratando exatamente do treinamento que é disponibilizado naturalmente que nós temos um país continental a gente não tem como colocar isso em todos os estados então a gente faz os processos seletivos para as instituições de treinamento se capacitarem se tornarem aptas tem um processo de seleção e hoje em dia temos o Senai e algumas outras que também estão atuando junto conosco Frank, você pode dar melhor bom dia a todos meu nome é Frank sou analista ambiental do Ministério do Ambiente bom, esse treinamento ele foi elaborado em 2014 2013 para 2014 e a gente criou um programa de 24 horas na época foi uma exigência foi um treinamento exclusivo para supermercados hoje a gente está tendo também um treinamento para o setor de ar-condicionado mas na época era um treinamento exatamente para o setor de supermercados então nós criamos um programa todo juntamente com a Associação Brasileira de Supermercados criamos um programa e esse programa foi desenvolvido para ser aplicado em 24 horas 24 horas porque foi uma exigência do setor de supermercados que não poderia liberar seu técnico mais do que 24 horas para fazer esse curso então esse curso ele foi aplicado em alguns estados brasileiros inicialmente nós começamos em Minas Gerais foi em Manaus São Paulo na Bahia e aqui no Rio Grande do Sul no Rio Grande do Sul nós tivemos um probleminha nós fizemos um trabalho aqui foi a primeira escola que nós fizemos o treinamento foi exatamente o Senai que funciona aqui aqui pertinho da gente e nós tivemos uma dificuldade muito grande de conseguir alunos para esse treinamento então assim foi um trabalho árduo da escola desse aluno chegar na escola foi desenvolvido toda uma bancada de teste de treinamento que poderia ser transportado até outras cidades mas tivemos dificuldades apesar da grande campanha que fizemos para divulgar mas parece que essa não evoluiu o que está acontecendo o que está acontecendo hoje é que nós temos todos os materiais desenvolvidos no site do Ministério do Ambiente e também no site criado exclusivamente para esse treinamento ele chama boaspráticas refrigeração.com.br então lá nós temos a pochila desenvolvida materiais técnicos para poder contribuir com a formação desse técnico e é claro isso que eu comentei aqui foi na etapa 1 do PBH na etapa 2 nós também continuamos o treinamento e novas turmas serão abertas mas aí tem que ser acompanhado para esse site só um momento Frank porque tem gente para fazer perguntas aqui antes tem um senhor aqui que já está esperando só um minuto Paulo só porque tem pessoas pedindo aqui antes e aí talvez seja é relacionada com o curso também não só quer saber sobre treinamento não só para uma observação no caso do Sogevásio desse projeto unido ele tem um trabalho que vai ser feito integrado com a GIZ para a área de capacitação então a ideia nossa é que todo todo o processo de construção do conhecimento sobre os fluidos alternativos eles caminhem nós estamos apenas iniciando mas eles caminhem integrando com o projeto de capacitação porque para nós é fundamental que a etapa de capacitação do treinamento ela esteja sendo implementada à medida que também nós estamos fazendo mudança de tecnologia esse ponto que o senhor coloca de segurança é fundamental porque nós temos uma grande responsabilidade quando a gente promove uma substituição tecnológica sem dar as ferramentas para que haja um tratamento adequado então a gente está fazendo sempre isso e só mais uma observação antes que o Paulo o Paulo quer falar sobre os cursos da Brata mas só uma observação no pendrive de vocês tem as apostilas da GIZ sobre os treinamentos né Stephanie se não me engano são essas apostilas que estão no pendrive então as apostilas que estão no pendrive são as apostilas voltadas essas são as apostilas de ela vai falar mais tarde mas a gente está falando tanto nela que agora ela vai falar logo bom dia eu também não quero já falar tudo o que eu vou falar hoje à tarde então só estarecendo as publicações que estão no pendrive são as apostilhas que publicamos voltadas para o uso seguro de fluidos adenergivos então tem uma sobre fluidos naturais em sistemas de refrigeração comercial de supermercados e a outra é voltada para o uso seguro de hidrocarbonetos mas eu vou falar na apresentação também o site de todas as publicações que estão disponíveis ótimo ótimo perfeito só o Paulo quer falar alguma coisa sobre o curso da Brava depois a gente repassa para o então não perco a tarde 1h40 Stephanie falando Stephanie bom dia a todos eu sou da Brava só para deixar uma novidade nossa eu estou já há alguns anos tentando a gente foi aprovado e eu estou coordenando a montagem do curso de refrigeração um curso que vai ter três meses de duração vão ser vários sábados então eu acho que essa necessidade dessa mão de obra que a gente está falando vai ser atingida nesse curso então ele vai poder ser feito presencial na Brava mas nós vamos montar para ele ser online a gente está vendo que está crescendo o curso online então vai ser um curso de três meses de reciclagem dentro da parte elétrica voltar um pouquinho na parte de condução convecção entrar na parte de micos motores eletrônicos gases e é um curso voltado para esse técnico do campo que a gente estima hoje em torno de 50 mil técnicos então não tem um curso para isso e a gente vai lançar no segundo semestre mas para fazer uma coisa melhor, bem feita vai ser no segundo a partir de 2019 já vai ter inscrições para turmas para ser presencial e online e um curso com um custo muito viável a gente está estimando um curso desse entre três a quatro meses de curso total R$ 1.500 então ele vai ser viável para esse mecânico pagar isso R$ 300 por mês ou R$ 400 ele pode pagar é uma novidade que a gente vai ter para 2019 obrigado obrigado Paulo e a Brava falou a Asbrave quer falar sobre o mesmo assunto rapidamente aqui por favor aí eu vou começar bom dia a todos meu nome é Paulo Baio eu sou diretor de ensino e treinamento da Asbrave desde que ela existe infelizmente não apareceu um substituto ainda desde 1995 eu sou diretor de ensino e treinamento da Asbrave e nós temos diversos cursos aqui em Porto Alegre até a nível de engenheiros também cursos e a nível de mecânicos e esses cursos de mecânicos abordam a bordo elétrica abordam teoria nós ensinamos teorias de reforçação dos mecânicos claro a nível que eles entendam porque nós entendemos que se a pessoa não conhecer o que acontece dentro do equipamento se ele conhecer só por fora ele não vai entender alguma coisa vai errar então nós temos um curso de mecânico de 120 horas 3 meses segunda, terça e quarta noite é um pouco difícil para quem mora longe e são 3 meses das 120 horas com 3 disciplinas teoria elétrica e mecânica fora outros cursos mais simples como splits inverter e na área que eu estou eu estou curso de psicometria ventilação carga térmica difusores e dutos simulação de energia prâncio de cargas térmicas e equipamentos então nós temos esses cursos e a gente quer muito que isso seja bem conhecido bem difundido porque a gente presta um mercado um grande serviço para o mercado se os mecânicos não forem bem instruídos se os mecânicos não conhecerem o trabalho que eles estão fazendo não conhecerem a máquina não sabendo que a máquina funciona por dentro eles vão fazer bobagem então eu quero colocar essa disposição de que nós temos aqui em Porto Alegre cursos o Senai tem também nós temos cursos muito bons também e está à disposição de todos eu não sei se pode fazer pergunta para o Bandar ou não só observação vocês receberam na página de vocês questionaram o workshop que apesar de ter muitos quadrinhos ele é fácil de preencher e ele é muito importante por que em relação a questão de treinamento e capacitação nós estamos perguntando quais são as demandas que vocês têm em relação a tratar desse assunto de refrigeração comercial de fluidos alternativos por que porque como nós vamos colocar ao final do workshop nós vamos dar os próximos passos que a Unido vai estar se organizando para preparar a partir desse workshop então nesse caso nós pretendemos que haja já no segundo semestre eventos de treinamento com foco específico em temas técnicos são coisas rápidas tipo o que nós estamos fazendo hoje tensas um dia inteiro mas que permitam vocês participar e conhecer um aspecto técnico vai ser um workshop muito mais voltado para tratar de assuntos que a gente identifica a partir das respostas de vocês como demandas fortes do setor para nos auxiliar a organizar o workshop chamar os interlocutores que sejam adequados e a gente faça um treinamento rápido a gente tem como viabilizar isso vocês conseguiram vir aqui a Porto Alegre passar um dia a gente está tentando dar a vocês uma hora forte e tranquilidade para vocês assistirem então nós vamos pretendemos fazer isso no segundo semestre então é importante que vocês prestem atenção de uma atenção adequada ao questionário que isso realmente pode repercutir muitos benefícios para o setor na questão do conhecimento e do treinamento bom, agora então perguntas para o Enio Asbrado bom dia Maria Alexandre Ferreira para o Enio mais uma também um esclarecimento depois eu queria pedir um esclarecimento para a Gabriela também na apresentação ali dos fluidos não as eutrópicos qual é a tendência assim em termos gerais dos fluidos da utilização entre as eutrópicos e não as eutrópicos na minha opinião a minha atividade é mais ar-condicionado eu sempre tive muita restrição em utilizar não as eutrópicos porque eu acho que é mais um fator de poluição de ter os danos ambientais que os fluidos têm e como é que você vê assim tanto pessoalmente quanto em termos da apresentação da indústria química essa tendência não nos fluidos naturais e outros mas mesmo nesses compostos químicos é Mário bom dia obrigado pela pela questão na realidade o que a gente vê é que são essas misturas não as eutrópicas a série 400 ela é onde 90 95% as indústrias estão botando dinheiro nisso por quê? porque você mistura componentes então hoje a maioria dos componentes de baixo GWP tem um 234YF na molécula e com isso você consegue reduzir a média do potencial de aquecimento global dessa nova molécula então assim o que eu vejo são esses alternativos de médio prazo eu acho que são substitutos que vão as indústrias estão partindo para esse mas não definitivo isso para mim é claro acredito que os naturais são de longo termo por isso que eu acho que a tendência é se especializar produzir e dimensionar equipamentos que sejam melhores projetados e com maiores capacidades efetivas e menor gasto de energia principalmente a parte técnica eu acho isso fundamental então nesse aspecto eu não vejo não vejo como retornar a utilizar esses fluidos HFOs por exemplo novamente tudo que nós vamos utilizar mais pra frente a partir de agora vai ser inflamável tudo seja A2L que são esses HFOs que são para mim que é claro que são substitutos de médio prazo sem dúvida nenhuma até assim surgir algumas outras alternativas e os inflamáveis que são os naturais mas se você mexe com um que é pouco inflamável e auto-inflamável os dois a gente tem essa discussão lá nas normas com o Oswaldo com a turma que faz que a gente está trabalhando nisso se é inflamável é inflamável se é pouco ou muito não interessa então você tem que ter esse cuidado e essa tendência em relação novamente falando são muito poucas substâncias azeotrópicas o 513 por exemplo está aí no mercado mas o GWP dele já é um pouquinho alto mas ele é o substituto do 134A é um drop-in dele então esse é o que eu vejo de muito curto prazo para ser utilizado como substituto mas a minha aposta maior são sem dúvida nenhuma os naturais jogam novamente isso aí a série 400 que não é azeotrópica tem esses problemas eu acho que é de substituto de médio prazo Gabriela é para a Gabriela é mais no sentido que eu mostrasse uma imagem ali da terra do planeta no ano 1980 e 2017 eu não sei seria possível depois botar daqui a pouquinho enquanto outras perguntas são feitas para dar uma olhada ali porque eu tive uma impressão um tanto pessimista ali da imagem não sei se estou certo ou estou errado é exatamente para mostrar a diferença entre o estado da camada de ozônio no ano de 1980 para o ano de 2017 e olha que a gente em 2017 já observou uma melhora das concentrações de ozônio na autoestratosfera mas o que a NASA faz ao longo dessas últimas fez e anda fazendo ao longo dessas últimas décadas é registrando a concentração de ozônio na autoestratosfera dia após dia então ao final de um mês ela pega a média da concentração de ozônio na autoestratosfera e mostra as imagens mas você também pode ver a imagem naquele próprio dia então o que eu quis mostrar aqui é exatamente isso qual era o estado da camada de ozônio em 1980 que já não era um estado exatamente saudável existiam concentrações melhores de ozônio na década de 70 e qual é o estado em 2017 essa zona azul como a gente pode ver ali nas unidades dobson quanto mais roxo e azul menor a concentração de ozônio quanto mais verde amarelo vermelho maior a concentração de ozônio então essa região azul ela mostra exatamente o que é conhecido como buraco da camada de ozônio em anos anteriores a 2017 esse buraco inclusive estava maior o ano passado foi a primeira a primeira medição que demonstrou uma leve recuperação dessa camada talvez talvez porque não tem um intermediário da impressão que ela está piorando mas já esteve pior e agora ela está melhorando exato mas isso também não é algo estático então isso sempre vai depender do quanto se emite de substâncias que destranham a camada de ozônio isso foi algo que se registrou no ano passado vamos esperar para os registros desse ano mas realmente não foi o objetivo desse slide era só para mostrar exemplificar o buraco da camada de ozônio mas existe sim a possibilidade de você ver todo o histórico dessa concentração de ozônio no buraco nós estamos com apenas cinco minutos ah Magra por favor é porque sempre cria uma certa dificuldade de interpretação ali vocês tem que ver mais pela coloração porque parece que é o fato de estar um buraco ali mas pensando em camada de ozônio na verdade ela tem 3 milímetros em volta da terra então ali o quanto mais azul quer dizer que está mais mais fina mais rarefeito então você vê que na borda daquele bem azul está um pouco mais claro quer dizer tem mais ozônio e a expectativa é se voltar aos níveis de 80 porque realmente voltar como era tipo assim verde isso a gente sabe que não é mais possível pelo próprio modo da sociedade do jeito que nós vivemos mas é mais você ver ali na gradação das novidades dobson então sempre parece que azul né não pois é a gente tem que voltar para aquele azul mais clarinho e nas bordas já está ficando um pouco mais claro só para então está ótimo só comentar só comentar um negocinho rapidinho que eu não quis falar não sei se está todo mundo familiarizado né mas por que né porque essa camada fina uma molécula de cloro lembra que eu falei da característica do refrigerante né então isso é uma das coisas interessantes a autoestabilidade dela então pega uma molécula de CFC ela é altamente estável e ela tem cloro a hora que ela começa ela é solta na atmosfera ela vai lá para a estratosfera e lá ela é quebra essa molécula e o cloro ele fica solto a hora que ele solta o cloro ele é apaixonado pelo ozônio só que ele vai em oxigênio então ele vai quebra o ozônio fica CLO2 CLO e mais O2 só que ele é instável CLO é instável ele quebra de novo e o cloro vai agindo dessa maneira durante mais de 100 anos esse é o tempo de vida útil da molécula né então é por isso que ele vai destruindo o ozônio ao longo do tempo então isso só para complementar ok obrigada os 20 minutos que a gente tinha você já comia todinho viu Enio mas nós temos aqui mais uma pergunta foi o senhor que pediu né bom dia meu nome é Álvaro Freitas eu sou daqui de Frigo de São Paulo e durante um determinado tempo eu fui conselheiro do Senai Rodrigues Alves e naquela época já tive já tive essa experiência e hoje mais do que nunca a gente está vendo da importância do assunto né e da importância de divulgar e principalmente do treinamento pessoal lá atrás eu também tive uma experiência com um concorrente meu que teve muito sucesso inclusive fazendo a sua divulgação naquela época através do canal UHF de antenas parabólicas onde o mercado consumidor tinha acesso a um custo praticamente que zero era o custo de ter antena parabólica que todos tinham né tirando das grandes capitais quem queria ter televisão numa fazenda ou numa cidade pequena tinha uma antena parabólica fica aqui uma sugestão para o pessoal principalmente o pessoal do ministério trabalhar alguma coisa a nível de uma TV cultura ou de um canal onde a gente tem já custos absorvidos né já pago pelo pela população pelo contribuinte de abrir uma um treinamento como eu estava comentando o Paulo aí de além de ser online sendo alguma coisa num canal aberto patrocinado pelo governo né é um custo zero porque eu entendo que a estrutura está pronta é só uma questão de formatar curso até onde eu percebi pelo comentário do pessoal aqui curso formatado temos vários as bravas a brava o próprio professor mandar é uma questão de dar uma formatação final e colocar isso online e eu vejo não só um treinamento a nível de mecânicos de profissionais de baixo nível mas todos nós aqui estamos aqui sendo treinados hoje e eu creio que não temos nível de mecânico todos nós estamos carentes da informação eu acho que vamos tentar pensar e inverter um pouco essa situação não pegar um profissional e levar 60, 70, 100 quilômetros levar para São Paulo para o Centro não levar lá onde ele está na casa dele na televisão dele um curso um treinamento para que ele possa fazer ah, mas há necessidade de ir em laboratório eu também concordo professor eu acho que o laboratório é fundamental mas se você tiver com o profissional treinado interessado ele acabará se motivando para uma eventual visita a um laboratório seja ele em São Paulo seja ele em Uberlândia seja ele em Santa Catarina mas o custo será menor e o nosso mecânico hoje a grande dificuldade do nosso mecânico efetivamente é custo nós tivemos durante um bom tempo quem tem um pouco mais de tempo no mercado um mecânico que não tinha uma bomba de vaca então nós estamos lidando com este nível de poder aquisitivo então eu acho que é um assunto importante e fica a sugestão para o Ministério de entrar junto ao governo junto a alguém eu não sei qual é o canal mas para tentar abrir alguma coisa divulgar os programas as Brabe a Brava a Eletrofrio que estava aqui infelizmente ele saiu eu está lá está certo todos nós teremos interesse em divulgar para os nossos parceiros para os nossos laterais para aqueles que prestam serviço para nós um programa de televisão onde você vai ter um ensinamento essa é uma sugestão uma pergunta técnica eu acho que aí fica bem pequenininho a minha dúvida que é só para esclarecer eu entendi e acho que entendi errado na substituição do fluido refrigerante pelo propano a possibilidade de quebra do compressor? de longo prazo vamos voltar um pouquinho a possibilidade desde que por exemplo o R134A que ele precisa de um deslocamento volumétrico muito grande então o compressor ele é maior esse fluido refrigerante ele tem uma característica de deslocamento do volumétrico quando você troca ele por propano você já usa metade da carga um pouco menos da metade da carga então o compressor tentando jogar em minutos para você ele começa a enxergar aquele compressor uma casa de oito quartos com uma família de duas pessoas então ele começa o compressor ser muito dimensionado muito grande para aquele fluido refrigerante então o que acontece ele começa a ter problema no longo prazo de compressão isso falando dos alternativos a pistão principalmente do que os outros então o que a gente está não tivemos nenhum problema de quebra ainda então além disso quer dizer quando você tem esse aí esse problema além disso quando você põe o propano você precisa de compressores falando em nível comercial que esteja a parte elétrica isolada e nenhum dos compressores hoje no mercado tem a parte elétrica isolada que não gere faísca que possa causar algum problema de segurança e é isso que tem que ser levado em consideração e um outro problema que eu não comentei é quando você vai fazer o drop-in de qualquer fluido para o propano você tem que tomar um pouco de cuidado com o óleo mineral porque se tiver óleo mineral o propano ele faz um arrasto vamos falar assim melhor desse óleo e aí você pode também ter um problema de lubrificação no compressor isso falo na longo prazo em termos de pesquisa não em termos aplicados ainda ok obrigado obrigado só a última pergunta tem mais alguém na fila aí que nós já estamos com o tempo só um minutinho porque a senhora fez uma tem uma pessoa aqui à frente bom dia Juliano da Mano Frio Vento Gonçalves nós trabalhamos com basicamente chiller para uso industrial de pequeno a grande porte queria saber na linha dos hidrocarbonetos dos inflamáveis a gente pode visualizar alguma coisa para onde for usado cargas maiores de gás ou tem alguma já limitação em norma alguma coisa assim em andamento porque hoje a gente viu aplicação desses gases mas em equipamentos de pequeno porte né o que nós podemos assim ver para o futuro tá vou deixar você na expectativa que o Oswaldo vai falar sobre isso então eu não vou entrar no medo nós estamos trabalhando em umas normas brasileiras baseadas nas europeias e também na americana o Oswaldo vai falar sobre isso isso vai ficar claro para você que ele vai dar todo um cronograma de situações para você mas tem essas limitações claro mas ele vai comentar mais claramente então vou deixar você na expectativa se me permite nós estamos com o tempo esgotado Sr. Paulo eu queria só com a sua compreensão porque a eletrofrio foi citada e pediu a palavra e como o senhor já fez uma pergunta só para a gente fazer esse retorno tá só um minuto aí a tréplica tréplica bom dia Marçom eu sou da eletrofrio fabricante equipamentos de refrigeração a minha pergunta é sobre o seu estudo de nanopartículas você disse que aparentemente teve sucesso no primeiro fluido quando você trocou de fluido as nanopartículas talvez tenham se aderido a superfícies metálicas do sistema se você tivesse continuado com o fluido original você acredita que isso teria acontecido também ou não? é é isso que nós estamos fazendo agora nós estamos voltamos o 410 lá justamente para fazer essas medições sacamos todo o óleo e botamos o óleo novamente no óleo puro agora nós estamos exatamente fazendo isso vamos ver os resultados que vão acontecer então a tendência que se houve isso se esses resultados forem similares ficou claro que as nanopartículas se aderiram e melhoraram o atrito e depois agora não tem uma certa melhora então esses dados vão ser representativos em comparação com o fluido original com óleo puro no começo dos testes entendeu? então a partir daí nós vamos fazer com o 32 com o compressor novo pelo visto a palestra foi bastante instigante ótimo oi? ah você quer fazer uma pergunta uma reta e o Paulo ali eu queria falar tadinho ele já fez uma pergunta por isso que eu estou na noção na verdade eu só queria responder só para mais uma vez o senhor deu uma excelente sugestão que vocês preencham a ficha com essas sugestões que estão surgindo aqui então muito interessante a sua proposta de a gente pensar em outro tipo de treinamento para alcançar as contas para que a gente possa desenhar quando nós estamos desenhando e propondo a gente vai voltar um pouco na palestra da estética sobre essa questão de treinamento então com o tempo então a gente volta a conversar mas por favor preencha suas sugestões para nos ajudar isso é verdade esse questionário é super importante para a gente seu Paulo por favor Bandar então bandar eu falasse que nossos futuros são os hidrocarbonetos mas assim na refinação comercial porque na industrial vai ser ser carmônico ou CO2 na industrial grandes frigorifos grandes compressores com outros sistemas indireto a amônia é difícil você competir com ela nesse sistema ela é um fluido maravilhoso apesar do cheiro tu disse que não vaza mais né eu desde que tenha técnicos bons e eu voltar ao sistema eu acho que não vaza mesmo infelizmente e a questão de curso eu quero trazer mais uma visão das bravas a gente enxerga que um curso à distância tem um certo problema que é o treinamento em vácuo carga de fluido refrigerante teste de superaquecimento teste de superesferiamento e solda com nitrogênio passando porque a teoria entendida e conhecida já é muito bom mas a prática de fazer esses trabalhos em obra sem todos os recursos de um laboratório de uma oficina o mecânico tem que estar bem sabendo muito bem de que qualidade de trabalho ele tem que fazer então claro deve existir esses dois tipos de curso o tipo de curso presencial com laboratórios que é o que a Zorave faz muitas horas de prática e também para quem mora longe a distância a gente tem que enxergar esses dois caminhos talvez até mais do que todos eu acho que está correto é sensato você tem que ter mas para você saber participar fazer a prática você tem que ter a teoria para que você consiga executar eu acho que tem que ser uma combinação de tudo bom você está liberado eu agradeço a vocês agradeço que eu vou te dar eu acho que tem que ter eu acho que tem que ter Obrigada.